Esse é o momento da votação do aumento da tarifa de 4 reais para 4,30 Vocês puderam perceber aí que Realmente dois votaram contra o aumento da tarifa Então, infelizmente, a CBDC só se reúne para aumentar o valor Mas não se reúne para discutir as melhorias do transporte coletivo Esse momento agora está tendo um Pelo reajuste e dois votos contra Fica aí, registrado pela rata O voto contra do deputado Alisson e do vereador Lucas Quintal Muito obrigado